E vale a pena ressaltar que hoje estaremos votando aqui em plenário o projeto do Código Florestal com a relatoria do senador Jorge Viana e do senador Luiz Henrique. E a remuneração por serviços ambientais é o caminho que pode levar à preservação ambiental das nossas florestas. E nós estamos certos de que as pessoas beneficiadas por esse programa darão muito valor a essa atitude de remunerar, de receber pagamento por serviços ambientais. E esse conceito é exatamente um dos principais pontos de destaque no projeto do novo Código Florestal relatado pelo nobre senador Jorge Viana e que deve ser votado hoje aqui em plenário. O relatório do senador Jorge Viana pretende proteger e recompor a cobertura florestal brasileira, ao mesmo tempo em que cria segurança para quem produz. Estabelece que quem desmatou a partir de 2008 terá, obrigatoriamente, que recompor a vegetação e inclui um capítulo específico, o capítulo 10, tratando de incentivos econômicos e financeiros para a preservação e recuperação de áreas florestadas. São sugeridos, por exemplo, mecanismos para remuneração por serviços ambientais, pagamento ao agricultor que preserva florestas nativas responsáveis pela conservação dos recursos hídricos e dos solos, conservação da beleza cênica natural e a conservação da biodiversidade, entre outros. Para incentivar aqueles que cumpriram a legislação ambiental, o substitutivo estabelece o critério da progressividade, por meio do qual terão prioridade no acesso a recursos ao crédito, aqueles que cumprem com o estabelecido no respeito ao meio ambiente. O texto do relatório prevê a obtenção de crédito agrícola em todas as suas modalidades, com taxas de juros menores e limites e prazos maiores que os praticados no mercado, contratação do seguro agrícola em condições melhores do que as praticadas no mercado e linhas de financiamento para atender iniciativas de preservação voluntária de vegetação nativa, de proteção de espécies da flora nativa ameaçada de extinção, manejo florestal, agroflorestal sustentável, realizados na propriedade ou posse rural e, ainda, a recuperação de áreas degradadas.